O parlamento grego aprovou por maioria, em caráter de urgência, o terceiro pacote fiscal elaborado pelo governo socialista para tirar o país de uma grave crise financeira. O pacote descontenta grande parte da população, principalmente funcionários públicos e comerciantes. Greves de protestos com episódios de violência paralisavam a Grécia nesta sexta-feira. Em meio aos protestos, o líder da Confederação-Geral de Trabalhadores Gregos ficou levemente ferido ao ser agredido por um grupo de jovens quando pronunciava seu discurso em frente ao edifício do parlamento. O novo pacote busca reduzir o gasto público em 6 bilhões e meio de dólares.